Eu já trouxe a essa tribuna documentos da CNBB contra a Reforma Trabalhista, já trouxe documentos da UAB contra a Reforma Trabalhista, já trouxe documentos de todas as centrais, fedegações, confedegações, já trouxe documentos da ANAMATRA, Associação Nacional do Magistrado do Trabalho, já trouxe documentos dos procuradores do trabalho, já trouxe carta dos 27 estados, porque tive nos 27 estados que, por unanimidade, rejeitam a Reforma Trabalhista e também a Previdência. E hoje, Sr. Presidente, eu trago um dossiê da Reforma Trabalhista, produzido pela Unicamp, recebido do Centro de Estudos Sindicais e Sociais, de Economia da Área do Trabalho e do Instituto de Economia da Unicamp, em parceria com colaboradores de outras instituições, o chamado dossiê Reforma Trabalhista. O propósito desse dossiê, que eu vou entregar à Vossa Excelência, é oferecer mais um contraponto à perspectiva dominante e, dessa forma, nos somarmos a um esforço coletivo de 95% do povo brasileiro que é contra essa reforma, e desconstruir as bases da Reforma Trabalhista e denunciar o seu caráter predatório e destruidor de direitos. O presente documento pretende, Sr. Presidente, contribuir para o debate sobre as maldades cruéis da dita Reforma Trabalhista em curso no Brasil. Para isso, aqui buscamos analisar as principais propostas de alteração da legislação trabalhista e discutir os principais argumentos levantados, para justificá-la, oferecendo um contraponto à perspectiva atual de uma elite que é 5% da nação, porque 95% é contra. A subordinação crescente do capital produtivo à lógica das finanças é uma das características constitutivas desse capitalismo selvagem agora, nesse século. A globalização impõe uma intrincada rede de relações de poder e dominação que questiona o papel dos Estados e fragiliza as políticas de proteção social e de direitos. Diferentemente do que afirmam os defensores da dita Reforma, sustentamos que essa é uma questão que está num processo de lismonte da tela de proteção social, construída sistematicamente a partir de 1930, concomitante ao processo de industrialização do país. Para demonstrar essa tese, estou aqui simplificando, é importante discutir o processo de construção dos direitos em perspectiva histórica para, dessa forma, desvendar os aspectos econômicos, políticos e ideológicos que fundamentam esta dita Reforma. A trajetória da CLT, desde os seus primórdios, tem sido marcada por forte polêmica teórica. A grosso modo, podem ser identificadas duas abortagens. De um lado, aos que insistem em sua rigidez, considerando incompatível com os tempos modernos, a atribuição à geração de emprego, o incremento de produtividade e da competitividade, a maior flexibilização da relação de trabalho. De outro lado, em posição contraposta, estão os que afirmam ser um equívoco associar essa questão com a economia e o aumento do emprego. Defendo que os direitos trabalhistas e as instituições públicas não podem sucumbir à competição vergonhosa, selvagem, truculenta do mercado. A chamada Reforma Trabalhista encaminhada pelo governo Temer, aprovada pela Câmara e os deputados em tramitação no Senado, como o PL 38, está fundamentada na primeira abordagem. A posição que aqui se defende baseia-se na segunda. O documento está dividido em duas partes. A primeira, os argumentos que embasam o projeto da Lei nº 6.787, agora a PL 38, que promove a revisão de mais de uma centena de ites da CLT. Mais de uma centena é pouco. É cerca de 200 ites da CLT. Cumpre notar que vários dos argumentos que subsidiam tanto a versão original de autoria do Executivo, quanto o texto de autoria do relator, o deputado Mourinho, podem ser encontrados na formulação das entidades patronais. É só ler os documentos das entidades patronais, como, por exemplo, nos textos da CNI, 101 propostas para a Modernização Trabalhista. Foi 107. 101 foi arrancado do texto da CNI, num sábado à tarde. Agenda Legislativa da Indústria, de 2014. Caminhos da Modernização Trabalhista, de 2016. Da CNI, proposta da bancada de empregadores, de 2016. Balanço de 2016 e perspectiva para 2017. É dali que saiu essa dita reforma. Por isso que ela tem só um lado. É um equívoco, um erro, do querer fazer mudanças, atendendo o pedido, o interesse, somente do lado empregador. Essas formulações foram incorporadas pelo programa lançado em 2015, a chamada Ponte para o Futuro, e pelas emendas apresentadas na Câmara e acolhidas pelo relator. Afinal, o que as organizações patronais pretendem com essa reforma? O Brasil e o mundo se perguntam, está na contramão da história, que não tem nada de modernidade, tem de atraso. Porque se você ir com calma, embora alguns fiquem bravos, você está retornando à era da escravidão. Onde brancos, negros, índios, independente da raça, ideologia, todos ficarão à mercê da vontade do patrão da senzala com essa reforma. Quais os interesses por trás da defesa de cada uma das medidas contempladas no referido projeto e em propostas correlatas? Atualmente, tramitação aqui no Parlamento, e o mais grave de tudo, senador Paulo Rocha, o mais grave de tudo, senador Vilmar, suplente do senador Cristóvão, é que os senadores, sinceramente, sinceramente, eu vou fazer um apelo, os senadores não podem se acovardar e votar exatamente como veio da Câmara dos Deputados. Se todos os senadores admitem que o projeto é ruim, é perverso, é selvagem, é truculento, que deveria ter ajustes, mas não querem votar. Então, quer ir aprovar exatamente como saiu da Câmara dos Deputados. Isso é renunciar ao mandato. Isso é fechar o Senado. Se o projeto de lei mais importante, eu diria quase que dessa década, o Senado vai se omitir. Eu recebi uma charge das duas casas aqui, Câmara e Senado. Sentado em cima da Câmara está Judas. E sentado em cima do Senado está Ponce Pilatos. Judas porque o projeto é uma traição ao povo brasileiro. E aqui, até o momento, é porque o Senado diz que vai lavar as mãos. Se a Câmara traiu, deixa ela como traidor. Ponce Pilatos não quer nem saber. É a história, né? O que Judas fez e o que Ponce Pilatos fez. Essas perguntas se impõem. Para que manter essa estrutura no Senado, se o Senado se omite na hora de decidir? Senhor presidente, eu queria nessa hora que entrego mais um documento, um longo documento, dossiê Reforma Trabalhista, Unicamp. Eles desmontam todos os argumentos que alguns colocam. E o que eu estou muito chateado, confesso, senhor presidente, por isso estou falando pela segunda vez hoje, que eu sou muito de cumprir acordo. Eu estava numa reunião do Colégio de Líderes, do Colégio de Líderes, e foi-me garantido que eles não iam atropelar o regimento e que teríamos duas comissões gerais aqui, aquelas comissões temáticas no plenário tivemos, teríamos duas audiências públicas que em cada comissão teríamos, tivemos, e não seria dado urgência. A tramitação aqui no plenário do Senado seguiria o rito normal. Eu digo que ele recebeu uma outra charge do chamado História do Escorpião. Sabe qual é a História do Escorpião? O elefante queria atravessar um rio e ia atravessar, o escorpião estava lá de cá, o rio cheio. E daí o escorpião pede carona para ir na garupa, nas costas do elefante. O elefante diz, olha, você é acostumado a trair, você vai me ferrar no meio do rio e vamos morrer os dois. Chegou no meio do rio. Aí o escorpião, não, não vou fazer isso, acordo e acordo. Chegou no meio do rio, o escorpião ferrou o elefante. O elefante disse para o escorpião, mas, meu amigo, por que tu fez isso? Vamos morrer os dois agora. E o escorpião responde, está na minha índole, está no meu sangue, eu não resisto e morreram os dois afogados. Eu digo isso, porque quem deu uma de escorpião na negociação que nós participamos e eu participei, cumpri todas, todas. Isso não vai longe. Com o escorpião, morreu afogado. Esse gesto de traição, de não cumprir acordos, deixa todos indignados e as pessoas vão conhecendo quem é quem. Por isso que eu ainda apelo, até o momento, os acordos foram respeitados. Eu apelo que amanhã a gente faça um debate aqui saudável, equilibrado, decente e que ninguém venha com posturas indecentes. Se cumprir o rito, como manda o regimento, esse projeto não pode ser votado dessa semana. Não pode ser hipótese nenhuma votado dessa semana. A semana que vem é outra história, é outra história, que vai se respeitar aí o intertício. Por isso, o presidente, senador Paulo Rocha, é que eu falei hoje, logo que abriu os trabalhos, falo nesse momento, no encerramento, claro que eu vou ouvir V. Exª, e falarei amanhã. Porque isso vai desmoralizando a Casa, o presidente, vai desmoralizando o Senado, que moral a gente tem para sinalizar para a sociedade que podemos construir, até ajudar na construção de uma alternativa para o país, quando os acordos mínimos que nós mesmos fizemos, não são respeitados. Muita gente me pergunta, mas vai ser votado nessa semana? Digo, olha, eu creio que não. Porque, me parece que aqui, a certa maioria, faz de conta que nada está acontecendo. Qual aprenderam mais um, né, Geddel, se não me engano? É isso? Geddel Vieira foi preso agora à tarde. Mais um preso. Daqui a pouco, não vai sobrar mais nenhum lá. O próprio presidente, basta que a Câmara decida, que já está aqui, o processo por crime. Primeira vez na história do Brasil que um presidente é acusado por crime. E quem viu, eu vi televisão, li jornal, no fim de semana, eles foram lendo o nome de cada um. a situação que o país se encontra e alguns aqui fazendo de conta que nada está existindo.